Galera, não sei vocês, mas já tô preparado pra gravidade zero aqui do PKSD, tá? Fica ligadinho porque vai voltar, é, eu tô com, ó, tô com uma teoria aí por trás de tudo isso Porque, ó, ficou curioso, né? Eu tenho certeza Então assiste o vídeo até o final, bora lá Sabi, 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 família Ah, parece flipareiros E aí, pessoal, tudo tranquilinho, tudo treks? Tudo belezinha? Hoje, uhum, é um vídeo de novidade Um vídeo de novidade, então faz aquela coisa, se prepara, se acomoda, aumenta o volume pra ouvir muito bem Porque vou falar de novidade e a novidade é a gravidade zero, vai voltar Ui, isso mesmo, vai voltar a gravidade zero Como assim, Guter? Tá, porque você acha que tá do nada assim, tu vai falar isso É, é, vou falar isso, sabe por quê? E eu sei quem é que vai ser os dois, as duas equipes ainda Uhum, uhum, tá muito suspeito, uma coisa aconteceu aqui no PKSD Ficou muito suspeito, tá? Vamos falar da gravidade zero do ano passado Como é que foi? Bom, quem entrava no PKSD já podia escolher o seu time É isso mesmo, tinha o time azul Que era, eu estou, eu, né? Eu estou trajado com a equipe azul Porque eu escolhi a time azul Depois tinha a equipe vermelha do PKSD E com isso, teve os minigames que cada um, né? Cada equipe ganhava pontos pra sua equipe E com isso, ia liberando itens também É, e no final, ganhamos o quê? Ganhamos um troféu do PKSD Que a equipe vencedora ganhou o dourado E a equipe perdedora que, né? Ficou em segundo, vamos dizer assim Não, ela não perdeu, ela ficou em segundo Ganhou o troféu de prata do PKSD Foi bem legal, uma atualização muito incrível Que tinha dois, né? Dois... Não, time de torcida não Mas líder de torcida aqui O time azul era do Peter Toys E o time vermelho era do Só por causa Dois youtubers aqui do PKSD Aqui do PKSD não Aqui do YouTube, né? Que trabalham aqui no YouTube Então... Do nada aconteceu o seguinte Agora vem a parte muito importante do vídeo Então, presta bastante atenção Mas antes Galera, eu peço pra você se inscrever Ativar o sininho Pra não perder nada aqui Do PKSD Nada no canal, né? Na verdade, porque eu trago muita novidade Tem código rolando aí, tá? Se você não viu o vídeo de código Se inscreve agora Mas não sai do vídeo Se inscreve agora Ativa o sininho Que daí Vai sair a notificação E deixa o like Sabe por que deixar o like? Pro YouTube entender Que você gostou desse vídeo Às vezes Tem muita pessoa aí Que tá assistindo o vídeo Tá gostando Mas esquece de deixar o likezinho Então, deixa o like aí Então, bora lá Bom, aqui no PKSD Aconteceu o seguinte, galera Saiu dois pacotes Do nada Dois pacotes E quais são os pacotes? Pacote Da Luluca E do Peter Toys Bom, galera Eu acho Não sei vocês Eu acho E com isso Trazer outros personagens ali Outros times Pra gente poder disputar de novo E ganhar muito item Porque foi uma atualização incrível demais Eu gostei Nota 10 Comenta aqui embaixo Qual nota você daria pra essa atualização Tá? Muita gente Eu acho que vai dar 10 Porque, cara Foi uma atualização muito incrível Minigame novo Minigame de voar Sem falar também da armadura Que chegou, né? Deixa eu ver se eu tenho salvo Não, não tenho salvo mais não Tá aqui, ó Uma armadura Muito bacana Cadê essa armadura? Meu Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Peraí Tá aí, ó A armadura da gravidade zero Foi bem legal Olha só Ela, cara Ela realmente voa Claro que ela vai descendo, né? Ela vai descendo Mas ela é muito boa Porque dá de voar E ela tem um salto alto É, olha Ela dá de pular aqui E atravessar aqui Muito facilmente Pro outro lado Cara Essa armadura aqui Foi uma das Cara Eu acho que Tirando do Admin E do Ninda É uma que Todo mundo gostaria De ter de volta, hein? Comenta aqui Comenta agora Você gostaria de ter Essa armadura De novo No PK-SD? Porque, cara Muito legal, hein? Muito legal mesmo Achei bacana Nudo Bacanudo Bom Pessoal Era isso Se inscreve Pra ficar por dentro De mais vídeos aqui Mais assuntos Sobre essa gravidade zero Que vai voltar O PK-SD A qualquer momento Pode voltar essa atualização Então não perde tempo E se inscreve É isso Muito obrigado E até mais Tchau, tchau